não briguem se amem são dois bebês tá brigando por que vocês dois sem briga viu Lorenzo que você também procura dê beijo nele Lico também dê sim agora dê carinho nele mãe dê mãe carinho nele dê carinho nele mãe vai dar não dá um beijo Lico nele então dá um beijo